Agora aqui na Costa Barra, em frente ao número 385, você tem aqui uma lombada mal sinalizada. Ainda dá pra ver aqui um zebrado, mas problema. Muitos não veem direito a essa lombada e aí voa. Tudo bem que tem a placa aqui, ó, sinalizando lombada, mas se puder pintar melhor. E assim na cidade de São Paulo, tantas outras se transformam em plataforma de lançamento em vez de lombada. Prefeito Bruno Covas não aceita esse tipo de coisa. Vamos mudar, muda Vila Prudente, mas mudar logo. Chega da velha política, chega da política velha. Costa Barra, sentido Vila Bela, lombada. Costa Barra, sentido Largo de Vila Alpina. Bye.